Bom dia, senhoras e senhores, gostaria já de agradecer aqui a presença de todos nessa nossa audiência pública. Audiência pública referente às metas fiscais do segundo quadrimestre de 2016. Metas de resultado primário e normal. A previsão legal, então, para esta audiência pública está embasada no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei complementar nº 101 de 4 de maio de 2000. Artigo 9º. Se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, estabelecidas no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 4º, então, é até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Eu passo aqui, então, a leitura da audiência pública do edital. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, atendendo a solicitação da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, convida os santamarienses, cidadãos e entidades representativas para participarem de audiência pública, com a finalidade de receber o poder executivo para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2016 a ser realizada no dia 28 de setembro de 2016, às 11 horas, no plenarinho da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Santa Maria, 21 de setembro, assina o vereador Luiz Carlos Ávila da Silva, presidente da Câmara de Santa Maria. Eu convido, então, a seguir, passamos a devida demonstração e agradeço a presença da nossa secretária, Bia, que sempre está nos dando aqui o aporte e o apoio necessário dentro de uma situação bastante técnica que esse setor exige. Então, eu coloco à sua disposição, secretário. Bom dia a todos. Essa apresentação de hoje é uma parcial, que é do segundo quadrimestre, e o que tudo indica, vocês vão ver a demonstração da Grace, que é a nossa contadora, que sempre trabalha aqui, o Ricardo também é uma pessoa que sempre nos dá o apoio técnico. A Prefeitura de Santa Maria vem todos os anos, ela vem corretamente, vamos dizer assim, e cautelosamente, ela trata durante todo o ano, para a gente não ter sobressalto. Grace, na realidade, a gente é muito rigoroso com relação a isso. Até aproveitando que o assunto é esse, esta semana, agora de tarde até eu tenho uma entrevista com o Diário, porque essa semana vários repórteres ligaram e perguntando, porque saiu no jornal que a Prefeitura reduziu 50% de hora esta e tal. Eu digo, olha, na realidade, o que a gente faz? E aí tu sabe o que está na comissão. Se trabalha com previsões. A gente trabalha com previsões. E de acordo com a realização ou não dessas previsões, a gente tem que tomar atitudes de cautela para continuar atingindo todas as metas, cumprindo todas as obrigações. E é isso que a gente sempre faz. Sempre faz. Então, eu vou passar para a Grace, para ela fazer a apresentação técnica, mas vocês vão ver que é o que tudo indica, não vamos ter sobressaltos e terminaremos o ano como todos os anos a gente terminou. Tá bom? Bom dia a todos. Pode ser o primário. Estamos, então, aqui para cumprir o que determina a lei de responsabilidade fiscal, apresentando as metas, até o segundo quadrimestre. Essas que foram fixadas na lei de diretrizes orçamentárias e, posteriormente, revisadas pela lei orçamentária anual. Nós estamos trazendo aqui o resultado primário, inicialmente. Mais um pouquinho. Mais. Nós temos uma receita, inicialmente, estimada em 600 milhões. Estamos atingindo, até este quadrimestre, 369 milhões de receitas primárias. E as despesas, até este quadrimestre, totalizam 345 milhões de reais. As despesas primárias. Então, atingindo um resultado primário positivo de 24 milhões de reais. A gente estima, então, que o resultado primário possa vir a ser negativo em 10 milhões. Até o momento, nós estamos com ele em uma situação favorável de resultado positivo. A gente vai ter o fechamento do terceiro quadrimestre em dezembro. E, em fevereiro de 2017, a gente apresentará, então, o resultado do exercício. Por enquanto, então, é essa situação do resultado primário. Agora, o resultado nominal. Ricardo, faz favor. O resultado nominal, que é o comparativo do endividamento do município entre um período e outro, traz aqui uma situação que, de agosto, em comparação com o trimestre anterior, nós aumentamos o nosso endividamento em 6 milhões. Um pouco se justifica também em relação às disponibilidades que começaram a reduzir significativamente, tornando necessária a adoção de medidas de contingenciamento. E a nossa meta prevista, só um pouquinho, ela seria aumentar o endividamento em 30 milhões. Mas, aí, a gente também não vai fazer um comentário, agora vai aguardar o fechamento do terceiro quadrimestre. Por hora, então, são esses os números. Encontram-se à disposição no site da Prefeitura, no mural que a gente vai publicar, e no jornal também, que vai sair publicação. E lá na Secretaria de Finanças, para quem quiser as informações, nós estamos à disposição. Obrigada. Bem, a partir deste momento, eu coloco à disposição das pessoas que estão nos dando aqui a honra das suas presenças. E uma situação bastante importante que cabe e vale a pena nós ressaltarmos, que, dentro do aspecto legal, eu li aqui o edital para a audiência pública, e ele foi publicado, então, no jornal A Razão, desde o dia 21 de setembro de 2016. Por que isso? Para que se faça aí um chamamento para que a comunidade santamariense participe, a comunidade ativa participe de todo este trâmite. E o que a gente nota, normalmente, é que a comunidade parece que ela não se interessa muito por esse fator. Então, de antemão, também, eu quero fazer aqui o agradecimento ao Emerson, da Silveira, Emerson, Emerson, da Silveira, e a Andrea Zanini, ambos da Corsã. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Vocês acabam também nos dando aqui um respaldo muito grande, através da transparência. Eu estava conversando agora aqui com a secretária, e a Grace falou que todos esses números também, evidentemente, estão disponíveis na Câmara de Vereadores, estão disponíveis ao vivo com a secretária Beatriz, e também pelo portal da transparência da Prefeitura, e também o portal da transparência da nossa Câmara de Vereadores. Agradecer ao Ricardo, que é o nosso suporte técnico, e que nos dá, então, todo este apoio para que nós venhamos a cumprir com estas metas orçamentárias, e que estão afetos, então, diretamente, à nossa Comissão de Orçamento e Finanças desta Casa. Ninguém gostaria de fazer o uso da palavra. Então, desta forma, secretário, agradeço, mais uma vez, a sua presença aqui, e transmita ao senhor prefeito municipal, o nosso agradecimento, o nosso abraço, e dizer, então, que a Câmara de Vereadores cumpriu mais uma etapa, mais uma fase desta situação toda, que é esta transparência e esta troca de informações que existe, e de forma legal, mas muito companheira, né, dentro do aspecto legislativo e executivo. Desta forma, então, eu encerro esta audiência pública, agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês. Muito obrigado. 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 Obrigado.